e é começando bem a segunda pescaria meu deus do céu meu deus do céu pessoal tem que entrar dentro do rio aqui na finaleira da pescaria na finaleira pessoal nós tava lá terminando de comer os franguinho tinha acabado de falar o galera bora pescar o que tá junto aí ó tem uma aí galera vamos pôr pescaria hoje pescar do que hoje samurai de caiaque né aí pessoal primeira vez samurai vai se botar no meu caiaque aí fazer uma pescaria e vamos ver o que a gente pega para vocês aí do canal isso daí vamos pegar ao menos uma bruta para mostrar para vocês pessoal isso aí pessoal hoje ele quer pescar de caiaque ele nunca pescou ele vai atrás de uns mandinhos eu acho que é capaz de pegar lá no meio do rio o caiaque é poitado quem não for inscrito se inscreva curte compartilhe deixa seu like e bora pescar aí pessoal rio em baixo samurai do caiaque hoje quero dar risada esse samurai aí ó o caiacão aí ó então pessoal a gente desce lá embaixo vai lá no meio do rio com o carro mas como choveu bastante é capaz do carro não subir logo aqui tem uma subida mas o rio da 50 metros de onde que nós vai então nós vai levar arrastando o caiaque pessoal a gente não vai arriscar porque se não depois o carro não sobe tá chovendo bastante aqui chuva isolada para vocês aí então a gente vai pegar vai arrastar o caiaque colocar na água e bora pescar né samurai se Deus quiser vai ser uns brutos é nós não deu nem tempo tirar as coisas do carro pessoal a chuva veio aí ó tua fazenda essa aqui samurai tá igual do poço né é isso aí pessoal escondeu um pouquinho da chuva aqui para dar umas coisas para descer para a beira do aqui ó coisa linda os cavalos ali ó e Deus quiser hoje sai os brutos para vocês aí entrega a chuva aqui pessoal o vento aumentou garrafa tererê trouxe dois guarda-chuva aí também as coisas o caiacão compact aqui ó da bruta que tá aí ó samurai vai ajeitar o carro lá colocar um pouco mais um pouco mais para trás aí e vamos ver como é que tá lá na beira da água essas ondas não tá muito forte para soltar o caiaque aí mas se Deus quiser vai dar boa a gente vai pegar alguma coisa para vocês aí aí tem que pegar o samurai vindo lá em cima lá ó o caiaque tá aí olha aí para vocês torcer para parar e que dê para soltar o caiaque aí na água aí para ver se consegue pegar os brutos vamos aquele tereré e tentear os brutos e eu acho que vem mais chuva aí e já pegou um aí samurai aí aí pessoal vento tererê e vento viu vai ser ruim para colocar caiaque aí e vamos torcer para parar mas não sei não aí ó e mais uma aquisição para o canal aí e vai ter muita coisa aí pessoal que a gente comprou aí para mostrar para vocês aqui é mata e gelado aqui no aqui no Paraná olha aí essa é a isca pessoal essa é isso que é para traíra ó pegou um lambarizão então aí samurai aí ó agora pessoal se vinha essa chuva aí não sei não olha para vocês verem ó meu Deus do céu pessoal aí tá dando medo viu vai bota ó pessoal maior joaninha você vão para isca para traíra aí ó tá mais uma eu tamanho pessoal só que dá até dó de fazer isso cara e fazer outra coisa fazer o que samurai vai para o frito né olha o tamanho pessoal pessoal quiser se inscrever no canal do samurai eu tinha o link na descrição aí pessoal da fã de churrasco bastante receita top aí ó o tamanho e aí 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 a gente vai conseguir soltar esse bichão na água e hoje e aí e aí e agora o guarda-chuva pessoal Samurai tá lá tentando esconder as isca lá as melhor tempo vai virou aqui não sei se vai ser fácil saindo de casa um solzão fechou de uma hora para outra e tá do nomeiro o samurai vai lá buscar uma barraca olha o tempo meu Deus do céu olha aí ó ajeitar as coisas aqui vou colocar uns material na espera mas ó não vai ter como soltar a caiaque hoje sem chance olha para vocês e olha para vocês ver o meu Deus do céu olha tá indo lá ó vou tentar uma barra aqui para guardar as coisas a gente jogar uma lona por cima mas caiaque eu acho que vai ser sem chance pessoal vou colocar os material na espera aqui e já era e é meu Deus do céu Deus que abençoe nós na beira do Rio vou buscar aquela tilapinha pelas costas e deixar na espera aí e aí E aí E aí E aí e aí e aí a gente vai para tentar não molhar as coisas meu Deus do céu pessoal tem assim samurai se botou lá dentro da barraquinha lá olha para vocês ver meu pai do céu como é que pode ter fechado tão ligeiro assim tem que fazer é esperar é começando bem a segunda pescaria viu samurai em a segunda pescaria que eu digo do ano olha lá o mocado lá dentro segunda pescaria com ele aí está escondido dentro da barraca lá jogou uma lona por cima e eu estou debaixo com o guarda-chuva aqui sentado só com o mulinete armado isso que a gente pegou bastante graças a Deus mas a chuva está intensa intensa pessoal intensa mesmo está tenso o negócio aqui estou atrovejando bastante mas dei uma parada na chuva o samurai já se botou lá pegar mais isca aqui está com tilápia isquei um outro ali com o coração do frango pessoal barraca já coloquei umas coisas ali dentro e vamos estar com a sorte agora se vai dar para pescar com o o caiaque só Deus sabe mas se não der a gente vai tentear de barranco até onde que der agora se começar a atrovejar e relampear aí começa a complicar a pescaria mas estamos aí na beira do rio graças a Deus pegou mais um bruto lambari lá eu vou aproveitar pessoal que deu uma paradinha na na chuva aí e vou tentar apoiar uns 20, 30 metros para frente aqui estou com colete viu você vê que o tempo pegar e ficar ruim eu volto para o barraco na verdade o samurai está com vontade de fazer essa pescaria com o caiaque aí hoje e trovão pessoal não sei se vocês conseguem escutar esses barulhos do trovão briscando a minhoca pessoal briscando a minhoca pessoal peixe bom hein peixe bom pessoal primeiro no caiaque aí ó peixe bom e vem brigando hein tá aqui o bicho aí samurai samurai nem escuta tá aí ó pessoal primeiro mandinzão na minhoca daqui a pouco ele vai dar uma pescada de caiaque ele tá com medo na verdade porque nunca pescou e tá ventando bastante mas tá aí ó primeiro bruto esqueci o suporte de cabeça na verdade eu não ia vir pescar eu não ia vir pescar caiaque era o samurai né daí ele não ia conseguir filmar também mas ele falou agora que ele tá com medo pessoal tá ventando muito e ele tá com medo de entrar na água e virar o caiaque tá aí ó mais um pessoal ó mais um mandinzinho ó ele tá lá ó lá no barranco lá em cima entrou mais um na minhoca bora pegar mais então eu vou assumir a pescaria próxima vez eu trago o suporte de cabeça daí fica melhor que a gente vira a cabeça pro lado que tá a linha mas tá aí ó mais um mandinzinho ó top samurai tá pescando lá do outro lado pessoal não sei se vocês conseguem enxergar aí falei pra ele ele quer se botar no caiaque ele tá com medo lá o que que é? olha o tamanho do lambarizão lá que ele pegou pessoal depois eu mostro pra vocês tá aí samurai tá registrado isso aí e eu tô aqui ó no caiaque e ele tá com medo pessoal de se botar que nunca pescou mas na hora que tiver um sol bem quente eu falei pra ele que não tem perigo não é difícil do caiaque virar vim aqui no barranco e falei pro samurai se bote deu uma parada no vento só peguei aqueles dois pessoal vou fazer um franguinho que ele trouxe ali um franguinho frito na espiriteira álcool vou revistar a minha outra que eu deixei armada com uma tilapinha ali e ele vai tentar ali pescar ver se ele pega alguma coisa enquanto isso eu vou fazendo um negócio pra gente comer aí hoje não vai ser peixe frito a gente vai fazer um frango que ele trouxe ali beleza? então ele tá indo lá deixa aquele like se inscreva no canal do samurai vou deixar o link na descrição cara gente boa aí sempre tá nas pescarias aí se Deus quiser esse ano aí 2022 vai ter muita pescaria com ele beleza? é graças a Deus que o tempo deu uma ajudada aí pessoal tá aí ó espiriteira já tá o álcool aí ó o samurai trouxe um um frango aqui pessoal e a gente vai fazer frito pra vocês aqui na beira do rio já temperei tem mais aí ó e ele tá lá tem tiando no caiaque aquele que eu deixei com tilapinha cheguei aqui já não tinha mais isca aí tô só com uma carretilha aqui na minhoca também pena que o temperatura da água já mudou essa chuva que deu esfriou um pouco mas é isso aí pescaria é assim mesmo vamos ver o que acontece aí a gente consegue pegar mais alguma coisa pra vocês aí cheirinho bom e até fora branguinho frito tomando um tereré pegou um aí ou não samurai? peguei aí sim eu que pego né vamos ver pega mais aí pense na puxada que deu essa aqui ó que eu risquei com o lambari deu duas corridas na hora que eu vim pra pegar ó tá beliscando ainda pessoal bem devagarzinho bem que podia ser uma traíra hein bem devagarzinho ó o samurai já parou de pescar já só pegou um mandinzinho o tempo também foi curto ele tava com medo por causa das ondas vai lá arrumar as varas dele tô ali fritando o frango e cuidando essa daqui ó bem que podia entrar uma bocuda aí parece que veio alguma coisa aí pessoal meu Deus do céu meu Deus do céu pessoal tem que entrar dentro do rio aqui meu Deus do céu tamanho da Joana meu Deus do céu pessoal olha o tamanho dessa Joana fazia tempo que eu não pegava pessoal meu Deus do céu olha o tamanho disso eu falei pra vocês estabeliscando deixa eu meter a mão na boca dela aqui olha que Joana monstra olha pra vocês ver pessoal olha que bocuda linda olha aí meu Deus do céu fazia tempo que eu não pegava uma bruta dessa essa é linda charutou o anzol com lambari pegar um alicate lá pra tirar e tá aqui a bruta tá chegando a noite aí olha o tamanho da bruta da monstra fazia tempo que eu não pegava uma dessa e olha o nosso franguinho ali como é que tá ficando vou colocar ela aqui no chão deixa eu pegar um lampiãozinho aqui acender o bicho aí ó ele tá ali a bichona a bruta bora colocar a mão a isca e dar uma penteada aí olha aí agora melhorou né tripézinho a luz a muraia tá lá na cela ajeitando as coisinhas ele tá pescando ela brutando aí ó franguinho quase já não veio porque eu vi que não tá fritar ali e temos aí ó penteanos bruto vou falar pra vocês que eu tô fritando debaixo de chuva olha aí pra vocês aí ó debaixo de chuva guarda chuvão aí ó tampando a espiriteira aí e com as luzes aí ligadas pessoal e água viu chuva é fácil não vai dar chuva aqui tampando pra fritar já que tem pro samurai tem uns fritos aí pra nós comer e vamos ver o que a gente faz viu muito tempinho viu mas a gente tava frisando de chuva e eu graças a Deus consegui pegar uns bruto aí não muito mas pescaria assim mesmo pescaria boa e samurai como é que a gente frita as coisas aí ó aqui não tem mais né pega aí um franguinho aí ó já dá de comer já não comer né não comer então aí pessoal pegar um pedaço vai ficar ruim pra filmar pra vocês aí pra mostrar até agora tá escuro viu tá dando com guarda chuva aí ficou bom samurai ou não nossa senhora é uma delícia olha o tamanho da bruta aí ó do teu pé meu deus do céu minha nossa tamanho tá vendo bruto hein é só bruto hein isso aí pessoal vamos fritar aqui vamos comer vamos ver o que a gente faz é então assim pessoal ó aí o samurai vai comer aqui não tem mais o que fazer vamos carregar as coisas vamos pra casa porque o tempo tá cada vez que tá vendo mais forte e beira de água a gente não se brinca não tem o que fazer se tivesse tempo bom né samurai ah nós ia ficar hoje até umas horas ou não da noite aí pessoal hoje nós vamos preparados pra ficar na verdade até bem tarde mas fazer o que pessoal o tempo choveu e precisava de uma chuva na verdade né verdade muito seco aqui o milho descolou nem morrendo tudo então essa chuva abençoada mansinha e se deus quiser orque parar daqui a pouco nós vamos pra casa isso aí é isso aí dá uma força lá pro samurai vai ter novidade bastante novidade aí pessoal a gente vai fazer bastante pescaria segunda do ano né samurai segunda do ano isso mesmo vai ter a terceira quarta quinta décima semana que vem vamos vir de novo eu quero meter o caiaque agora gostei pesquei um pouquinho só mas é top é muito gostoso mas como o tempo tá meio assim fica meio com medo primeira vez né primeira vez mas outros dias se deus quiser vai estar bom o tempo quero pescar bastante em caiaque então é isso aí vamos comer aqui isso aí pessoal deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês aqui vai ser difícil tô com o tripé aqui vou tirar a carretilha d'água o samurai já comeu ali chuva deu uma acalmada vamos carregar as coisas vamos pra casa beleza saiu dois mandinhos eu peguei a gente pegou umas iscas uns lambari bonita o samurai pegou mais um no caiaque lá também pescaria isso aí não tem o que fazer começou a chover oi pegou? o samurai disse que pegou pessoal vou sair correndo lá desligar a câmera olha aí pessoal falei isso aí correndo olha aí olha o tamanho da bruta pessoal na finaleira da pescaria na finaleira pessoal nós estávamos lá terminando de comer os franguinhos tinha acabado de falar nós íamos recorrer o material e ir pra casa sim eu estava retirando a carretilha e falei o samurai pegou uma bruta lá vou sair correndo o sininho começou a chacoalhar e não parou mais pessoal vim correndo tá aí a bicha a gente está a distância pescando um do outro pessoal eu estou a uns 60, 70 metros de distância dele e penso na corrida olha que bruta hein samurai bonita meu Deus do céu chave de ouro chave de ouro mais uma jornada mais uns mandinzão frito velho vai ser top pessoal o tempo desse jeito mas graças a Deus rendeu mesmo valeu a pena se molhar um pouco sofrer um pouco mas está aí sofrer vai ser agora guardar essas coisas no carro tem que fazer duas viagens depois levar esse caiaque apanhar em cima do carro e está aí a monstra a bruta na joaninha essa aqui na joaninha começou a chover de volta já nem vou apanhar mais esse molinete já vamos começar a coer já porque senão vai engrossar a chuva ficar pior pra nós mas está aí né samurai graças a Deus saiu pessoal merecemos aí uns like bom né parênteses certeza inscrever nosso canal aí temos juntos misturados aí ó tá aí a bruta e hoje nós ia ficar até tarde então as nove dez horas só que o tempo complicou tudo valeu pessoal valeu pessoal aí o samurai foi tirar a barraca aqui ó aí o tanto e formiga não sei se pega foco aí ó atacou nós meu Deus do céu tive que entrar dentro do rio aí ó tá por dentro das calças aí isso aí fazer duas viagens levar as coisas aqui essas daqui primeiro e daqui a pouco vim pegar o caiaque e eu vou tomar uma cuia aqui acho que dá tempo pescaria assim mesmo mas deu boa graças a Deus o caiaque tá fora da água aí como vocês estão vendo agora o samurai tá terminando de ajeitar as coisas aqui pra gente subir já levei uma viagem e olha aí ó o que que saiu na pescaria olha aí ó os mandinhos olha o que eu tinha pegado pessoal o tamanho dessa ikanga coisa linda ó mandinho pra rirona tá viva a bicha ainda e a joana o frito tá garantido então é isso aí pessoal queria agradecer a cada um de vocês meu muito obrigado a gente vai pegar o rumo de casa agora fiquem todos com Deus é isso aí samurai valeu um abraço todos com Deus e bora se inscrever no nosso canal aí deixar aquele likeão lá pra ajudar nós né é isso aí pessoal abraço a todos fiquem com Deus vamos pra casa que tá trovejando e o tempo tá feio é um abraço galera e se moiamo bastante valeu galera